Olá, meus amigos! Não, vocês não estão no canal errado. O Prosa Júnior ficou sem voz essa semana. Então, fizemos um vídeo de animação com uma voz feminina. Imperfeito. Perfeito. Mais que perfeito. É, chegou a hora de conhecermos um pouco do pretérito. Música Saudações! Você está no Caminhos da Linguagem. O pretérito. Palavra que vem do latim para etéritum. Uma flexão de outra palavra em latim também, que significa, dentre outras coisas, ir para trás. O nome pretérito é usado até hoje como termo tradicional, mas nada mais é do que o estudo do passado. Aqui neste vídeo, vamos estudar os usos do tempo verbal pretérito em diferentes situações de comunicação. Então, vamos lá! Para estudar o pretérito, vamos pensar no caso da minha avó. Pense nesta afirmativa. Minha avó fez um bolo. Aqui percebemos que a ação já foi realizada, ou seja, finita. Quando dizemos que uma ação foi realizada, ela é perfeita. Por isso, chamamos de pretérito perfeito. O pretérito perfeito é conhecido como o ontem. Utilizamos para aquelas coisas que já foram na nossa vida. Página virada. Agora vejamos esta outra afirmação. Minha avó fazia um bolo que era uma delícia. E agora, será que ela fez um bolo só? Parece que a pessoa se refere a um tipo de bolo, não é mesmo? E pelo jeito que o bolo era gostoso, parece que ela o fez mais de uma vez, não é? Então, aqui, diferente da afirmação anterior, não temos uma ação acabada. Mas algo que aconteceu mais de uma vez no passado. Por isso, não posso dizer que é algo acabado. Perfeito. Por esse motivo, chamamos este tempo verbal de pretérito imperfeito. Pois é algo que teve uma continuidade. Podemos chamar o pretérito imperfeito de o antigamente. Ele está sempre conectado a uma lembrança. Ou uma nostalgia sobre algo que se fazia no passado. Tipo, antigamente brincavamos na rua sem preocupações. Agora vamos mudar um pouco a situação. Imagine que minha avó fosse uma confeiteira de mão cheia e fizesse bolos deliciosos. As pessoas, então, faziam várias encomendas de bolo para ela. Porém, como minha avó era muito competente, sempre deixava um ou dois bolos prontos. Então, quando o cliente encomendava o bolo, ela já tinha feito. Agora vamos pensar juntos. O cliente encomendou esse bolo no passado ou no presente? No passado. E a minha avó? Ela fez o bolo antes da encomenda. Então, a ação de fazer o bolo aconteceu em um passado antes de outro passado. Então, esta ação não é só perfeita. Ela é muito mais que perfeita. Este é o pretérito mais que perfeito, que é usado para se referir. Ações que aconteceram num passado antes de outro passado. É o passado do passado. É o passado do passado. Podemos utilizar o pretérito mais que perfeito na sua forma composta, como mostrado na frase, ou na sua forma simples. Quando o cliente encomendou o bolo, minha avó já o fizera. O pretérito mais que perfeito é muito usado para expor situações em que se perdeu algo como Quando chegamos, todo mundo já tinha jantado, ou em situações para demonstração de proatividade, como no caso da minha avó. Todos estes três pretéritos que vimos até aqui pertencem a um modo indicativo, o qual está ligado à certeza. Continuando a história da minha avó, vamos imaginar que a fama dela como doceira se espalhou por todo lugar. Então, quando havia uma reunião de família ou amigos, e se minha avó fizesse um bolo, todo mundo comia. Aqui entramos pelo caminho de algo que ainda não aconteceu, mas que se acontecesse, ocorreria outra coisa. Este é o pretérito do subjuntivo. O subjuntivo está sempre ligado à incerteza, como, por exemplo, uma suposição. Também podemos usá-lo nas situações em que temos uma condição de desejos. Este foi o nosso estudo sobre o passado. Entender a utilização do pretérito é essencial para que possamos refletir sobre nossas atitudes. E lembre-se, a experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Um grande abraço para vocês! E lembre-se, a experiência é uma lanterna dependente de desejos e um bom dia, 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 um bom dia e um bom dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.